Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula hoje e nessa aula iremos estudar arte. Pega seu material, deixa tudo certinho, deixa em um lugar bem silencioso para que nada venha me atrapalhar, ok? Hoje iremos iniciar o capítulo 6 do livro de arte na página 70. Abra aí o seu livro que nós vamos aprender muito hoje sobre dança e brincadeiras. Nossa, que legal, né? Olha só aí, abriu seu livro? Vamos lá, no capítulo 6 o título é Brinco e Danço. Você já brincou e dançou ao mesmo tempo? E aí, tenta lembrar aí na sua memória se você já brincou e dançou ao mesmo tempo. Olha só, você gosta de dançar? Basta escutar uma música e nosso corpo parece começar a se movimentar sozinho, não é mesmo? Conforme a música toca, começamos a nos mexer e, de repente, nos damos conta de que estamos dançando. Olha que legal! Vamos agora analisar essa obra de arte que tem aí no seu livro. Olhe bem de pertinho, analise, veja o que as crianças estão fazendo aí nessa obra de arte. Vejam aí. E aí, analisou? Olha só, essa obra de arte, o nome dela se chama Círculo da Paz. Está bem pequenininho, embaixo da imagem, o nome da obra de arte, Círculo da Paz. Olha só, esse é o nome do autor dessa obra de arte. De 2001, Escultura de Bronze, Benção, Esculture Garden, Colorado. Essas são algumas informações dessa obra de arte que aparece aí no seu livro. Todas as vezes que... Não sei se vocês já perceberam que todas as vezes que aparece uma obra de arte no nosso livro, tem toda a descrição dessa obra de arte bem pequenininho, embaixo da obra. Agora, vamos trocar as ideias. Lá na página 71. Vamos dar uma conversada agora sobre esse assunto, né? Observe, óbvio, Círculo da Paz, o que as crianças representadas estão fazendo. E aí, vocês descobriram o que elas estão fazendo? Isso, se você prestar bem atenção, você vai perceber que elas estão em roda, né? Elas estão dançando com as mãos dadas em roda. Você conhece alguma brincadeira de roda? Qual? E aí, você conhece alguma outra brincadeira de roda? Alguma brincadeira que você já tenha brincado na escola? Com certeza você já brincou na escola de alguma brincadeira de roda, não é mesmo? Eu vou lembrar pra vocês lá do capítulo 1. Lembra do capítulo 1 que nós estudamos? Lá aparece uma brincadeira de roda. Roda peão. Você pode até retornar aí no seu livro, se você quiser ver, dá um paulo com o vídeo. Volta lá no capítulo 1 e você vai ver a brincadeira Roda peão. Então, tem outras brincadeiras também, não é só essa. Tem várias brincadeiras de rodas trazidas para o nosso Brasil. Lá no início, no tempo que o Brasil ainda era colonizado, as pessoas de fora trouxeram várias brincadeiras, cada uma com uma cultura diferente. As brincadeiras de roda que nós conhecemos hoje, geralmente, vêm de uma origem de um outro país, como de Portugal, Holanda e assim vai. Por isso, o nosso Brasil, lembra que nós estudamos também sobre a diversidade cultural do nosso país? Pois é. Aí, nós podemos observar através dessas brincadeiras que roda. Como? Vou lembrar pra você mais uma. Ciranda. Quem já brincou de ciranda? Aquela ciranda, cirandinha, vamos sobre ciranda. Você lembra? Você pode até brincar com a sua casa, com a sua família. Tem também aquela tanta laranja, não é? Tem várias. Se você for parar, se você for pesquisar, você vai ver muitas brincadeiras de roda. Próximo. Quando você está brincando em roda, tem a impressão de estar dançando? Por quê? E aí, o que vocês acham? Essas crianças que estão brincando de roda, você tem a impressão de que elas também estão dançando? Ao mesmo tempo que estão brincando? Próxima pergunta. Que movimentos você precisa fazer para dançar a brincadeira mostrada na escultura? E aí, vocês precisam, conforme vocês estão olhando aí na imagem da pintura, da escultura, você vai ver que elas estão dando as mãos, não é mesmo? Então, elas precisam dar as mãos e rodar, não é? Vocês podem ver como elas estão em movimento. Que outras brincadeiras com dança você conhece? Qual é a sua predileta? Agora, você pode me dizer até lá na nossa sala de aula, lá nos comentários, qual é a sua brincadeira predileta. Ou até mesmo na nossa aula online, tá bom? Que é toda segunda, quarta e sexta. Vocês anotem aí, eu vou perguntar no próximo aula online, viu? Sobre isso. Agora, galerinha, vamos conhecer um autor. Olha só, o autor dessa obra de arte que nós acabamos de estudar, o Galen Lepriss, nasceu em 1955 nos Estados Unidos, formou-se em Belas Artes, ganhou vários prêmios com suas esculturas e suas obras estão presentes em diversos países. Círculo da Paz é um dos seus trabalhos mais importantes. Olha que legal! Vamos agora para a página 72. Nessa página, nós iremos ver um trechinho de um vídeo bem legal. Na verdade, é um trecho de um filme, né? E no trecho desse filme, você vai ouvir aí a música Danço, Danço. Tá ok? Vai passar aí para você. E aí, assistiu? Gostou? Olha só, dance mais uma vez agora, inspirando-se nas brincadeiras, né? Dos brincantes que aparecem aí no vídeo, que apareceu no vídeo. Você vai agora voltar e dançar mais uma vez. Você só assistiu, agora você vai dançar junto com eles, tá bom? Dança, pede para alguém gravar você dançando e me envia, que eu vou gostar muito de ver você participando da aula, ok? Vamos agora analisar essa letra, a letra dessa música, na página 73. Aqui, ó. Danço, danço. Eu danço, danço, danço. Requebro a cintura. O meu corpo todo começa a balançar. Eu mexo com as mãos. Eu mexo com os braços. Minha cintura não pode parar. Eu danço, danço, danço. Requebro a cintura. O meu corpo todo começa a balançar. Eu mexo com os ombros. Eu dobro os joelhos. Minhas pernas não podem parar. Eu danço, danço, danço. Requebro a cintura. O meu corpo todo começa a balançar. Eu viro para o lado. Eu viro para o outro. Minha cabeça não pode parar. Olha que legal, você mexe o corpo todo com essa dança. Agora, eu quero que vocês peguem um lápis de cor. Olha só, aqui eu tenho o meu. Pega o seu lápis de cor. Escolha a cor que você preferir. Isso pode ser amarelo, senão não vai aparecer, né? Mas você pode escolher qualquer outra cor. E você vai pintar aí nesse texto as partes do corpo. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Tem várias vezes aqui, ó, nessa música aparecem as partes do corpo, como mãos, braços, cintura, ombros, joelhos. Você vai procurar aí as partes do corpo que aparecem na música e você vai pintar, ok? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido muito, contem comigo. Vocês podem entrar em contato comigo pela Classroom e também pelo Google Meet, ok? Tchau, galerinha! Eu danço, 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 requebro a cintura O meu corpo todo começa a balançar Eu mexo com as mãos, eu mexo com os braços Minha cintura não pode parar Minha cintura não pode parar Eu danço, 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 requebro a cintura O meu corpo todo começa a balançar Eu mexo com os ombros, dobro os joelhos As minhas pernas não podem parar As minhas pernas não podem parar Eu danço, 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 requebro a cintura O meu corpo todo começa a balançar Eu viro para um lado, eu viro para o outro Minha cabeça não pode parar Minha cabeça não pode parar